Assim como a noite aguarda o sol Como a brisa sonha um dia a soprar Como a terra seca espera chuva Como o rio anseia pelo mar Eu desejo tanto ver o dia a chegar O dia da vitória em que virá meu Salvador De Jesus Cristo o Senhor Irá nas nuvens para me levar Me tornará verdade tudo o que sempre sonhei Tristezas eu não mais terei E toda lágrima do meu olhar Ele enxugará Braços levantados livres do mal Igualdade e justiça haverá Já não mais terá morte ou guerra Novo céu e uma nova terra Eu desejo tanto ver o dia a chegar O dia da vitória em que virá meu Salvador Se Jesus Cristo o Senhor Se Jesus Cristo o Senhor Irá nas nuvens para me levar Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei Tristezas eu não mais terei De toda lágrima do meu olhar E toda lágrima do meu olhar Ele enxugará Graços levantados livres do mal Graços levantados livres do mal Se tornará nas nuvens para me levar Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei Tristezas eu não mais terei E toda lágrima do meu olhar E toda lágrima do meu olhar E toda lágrima do meu olhar Ele enxugará E toda lágrima do meu olhar E toda lágrima do meu olhar Bom, 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 bom Bom, 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 bom Ouça a voz do meu amado Senhor Quando eu atravessar o mar Na Galilé O hino de vitória eu irei cantar Então eu jogarei os meus joelhos Com lágrima dos olhos e direitos Muito obrigado pelo seu amor Nasce uma esperança Dentro do meu coração Com o som de muitas águas Ouça a voz do meu amado Senhor Quando eu atravessar o mar Na Galilé O hino de vitória eu irei cantar Então eu jogarei os meus joelhos Com lágrima dos olhos e direitos Muito obrigado pelo seu amor Obrigado, 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 obrigado Senhor Muito obrigado pelo seu amor Amém. Eu te amo, meu Deus, eu te amo, eu te veneno, a minha alma suspira por ti, a minha alma tem sede de ti, eu só quero seguir os teus passos, ó Senhor, eu te amo, meu Deus, eu te amo, eu te veneno, a minha alma suspira por ti, a minha alma tem sede de ti, eu só quero seguir os teus passos, ó Senhor, Jeová, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, eu só quero seguir os teus passos, ó Senhor, Jeová, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, eu só quero seguir os teus passos, ó Senhor, eu te amo, meu Deus, eu te amo, eu te veneno, não importa, não importa o que o mundo ofereça, pouco importa que a vaidade cresça, o que eu quero é seguir os teus passos, ó Senhor, Jeová, eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo, Jesus, eu só quero seguir os teus passos, ó Senhor, Jeová, eu confio em ti, sei que tu irás voltar, e ao céu tu irás me levar. Ele é o Senhor Jeová, o Deus da criação, Ele é o Senhor Jeová, Ele é o Senhor Jeová, o Deus da criação, Ele é o Senhor Jeová, Deus poderoso, Senhor de Gilea, a rocha eterna, Ele é o Senhor que te pode restaurar. Ele é o Senhor Jeová, o Deus da criação, Ele é o Senhor Jeová, o Deus da criação, Ele é o Senhor que te pode restaurar. Ele é o Senhor Jeová, o Deus da criação, Ele é o Senhor que te pode restaurar. Ele é o Senhor Jeová, o Deus da criação, Ele é o Senhor Jeová, o Deus da criação, Ele é o Senhor Jeová, o Deus da criação, Ele é o Senhor que te pode restaurar. Ele é o Senhor Jeová, o Deus da criação, Ele é o Senhor que te pode restaurar. Ele é o Senhor Jeová, o Deus da criação, Ele é o Senhor Jeová, o Deus da criação, Ele é o Senhor que te pode restaurar. Ele é o Senhor Jeová, o Deus da criação, Ele é o Senhor Jeová, o Deus da criação, Ele é o Senhor que te pode restaurar. Música Música Enquanto Cristo não vem Quero viver mais e mais Como quem dia a dia Espero o Salvador que virá Se virá Você é amigo também Pode esperá-lo assim É preciso entender Entregar meu coração E então Vem cantar Que bom será Que bom será Se eu puder Se eu puder Olhar em volta e ver Você também é amigo Me alegrarei Me alegrarei Que bendirei Que bendirei Aquele que me deu Eterna salvação Aquele que me deu Aquele que me deu Salvação Salvação Então se verá O Filho do homem O Filho do homem Vindo sobre as nuvens Com poder e glória Então se verá O Filho do homem Vindo sobre as nuvens Com poder e glória Porque assim Como o relâmpago Que sai do oriente Se mostra do ocidente E assim é de ser A vinda do Filho do homem Porque assim Porque assim Como o relâmpago Que sai do oriente Se mostra do ocidente E assim é de ser A vinda do Filho do homem Então se verá O Filho do homem Vindo sobre as nuvens Com poder e glória Então se verá Então se verá O Filho do homem Vindo sobre as nuvens Com poder e glória Porque assim Como o relâmpago Que sai do oriente Se mostra do ocidente E assim é de ser A vinda do Filho do homem Porque assim Como o relâmpago Que sai do oriente Se mostra do ocidente E assim é de ser A vinda do Filho do homem A vinda do Filho do homem Seu chanai o grande eu sou A raiz de Davi O leão de Judá O Messias esperado O seu povo rejeitado O seu trono foi a cruz Com Espíritos coroados Ele deu amor A vinda do Filho do Filho do dia Resurgiu De glória coroado O virado O fogo que subiu Ele deu amor A vinda do Filho do dia Resurgiu De glória coroado O virado O fogo que subiu Delorim é rei Delorim é xerubá Delorim é xerubá Delorim voltará Delorim é xerubá Delorim é xerubá Delorim voltará Delorim é xerubá Delorim é xerubá Delorim é xerubá O que o 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 Mais de Jesus eu quero ver Quero ter sua compaixão Sua pureza e mansidão Mais de Jesus Cristo Mais de Jesus Cristo Mais do seu puro e santo amor Mais de ti mesmo, ó Salvador Mais de Jesus Cristo Mais de Jesus Cristo Mais do seu puro e santo amor Mais de ti mesmo, ó Salvador Mais de Jesus Mais de Jesus me compreender Quero a Jesus obedecer Sempre bem perto dele andar Seu grande amor manifestar Mais de Jesus, ó Salvador Mais de Jesus Cristo Mais do seu puro e santo amor Mais de ti mesmo, ó Salvador Mais de Jesus Cristo Mais de Jesus, ó Salvador Mais do seu puro e santo amor Mais de ti mesmo, ó Salvador Mais de Jesus Mais do seu puro e santo amor Mais de ti mesmo, ó Salvador Mais de Jesus Cristo Mais de Jesus Cristo Mais do teu puro e santo amor Mais de ti mesmo, ó Salvador Mais de Jesus Cristo 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 Música 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 Nossos passos são pedidos dia a dia Nossos gestos, atitudes, tudo mais Na verdade é que esquecemos que um dia Estaremos frente a frente com o Pai E então verei como realmente sou E tudo claro logo ficará Mas dali não poderei voltar Nem mesmo consertar o dia que eu não quis Realmente não conheço Sua vida O que pensa, faz ou deixa de fazer Mas eu sei que lá voou Do Deus que é vivo O acompanha, escuta, olha e tudo vê Nossos passos são medidos dia a dia Nossos gestos, atitudes, tudo mais A verdade é que esquecemos que um dia Estaremos frente a frente com o Pai E agora sim E agora sim Uma paz que não se teve Vai envolver um novo coração Todo o peso e as manchas do pecado Foi tudo perdoado Só por Cristo Jesus Ele veio e morreu Mas ressurgiu pra salvar A tudo o que ouvir e crer E se entregar O Pai Amém.